Vamos representar na reta numérica os valores de x que são menores do que 4. Comecemos por desenhar uma reta numérica. Vamos então desenhá-la aqui. Colocamos aqui o zero, portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Também podemos assinalar os números da esquerda do zero, ou seja, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Poderíamos continuar se quiséssemos. Então, queremos representar todos os valores de x que sejam menores do que 4. Não vamos incluir o 4 porque não queremos números menores ou iguais a 4. Queremos só menores do que 4. Para que fique claro que não vamos incluir o número 4, vamos desenhar um círculo em torno deste número. Assim fica claro que não estamos a incluir o número 4. Se o incluíssemos, eu teria pintado o círculo que acabei de desenhar. Além disso, queremos incluir os números menores do que 4. Vamos então marcar a linha dos números correspondentes à esquerda do 4, desta forma, como podem ver. E podemos também colocar uma seta aqui. Todos os números que aqui temos são menores do que 4. Podemos até fazer um teste. Vamos escolher um número qualquer que esteja azul. Bem, por exemplo, o menos 2 está azul. A menos 2 é, sem sombra de dúvida, menor do que 4. Se usarmos este número aqui, o 2, vemos que ele é também menor do que 4. O 4 não está incluído, pois o 4 não é menor do que 4. 4 é igual a 4. O número 5 também não está incluído, pois o 5 é maior e não menor do que 4. Ok, acho que já perceberam. Bom trabalho.